Onde igualdade voou, por uma fatalidade Dessas que descem do além, o século que vinha com a louca Viu Gutenberg também, quando um tosco estaleiro Da Alemanha o velho obreiro, a ave da imprensa gerou O gerovei salto dos mares, os cunhinho entre os palmares E a pátria da imprensa achou Por isso, na impaciência desta sede de saber Como as aves do deserto, as almas buscam beber Oh, bendito que se veia livros, livros da mosteira Que mandam o povo pensar, o livro caindo na alma É germe que faz a palma, é chuva que faz o mar Viva Tchau!